Aê, população boa do Brasil, vamos prestando mais uma melhor música de todos os tempos. Aê, esse aqui é o programa de número 51. Espero que a gente não fique bêbado até o final do programa. Aí Cara, olha se a gente bebeu Ai, mas não pode Não, eu sei onde já faz isso Mas não pode Mas nós dois, a gente pega Aí A gente se redimia depois Aí ia tocar essa música E quem me viu Se viciou hoje não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Chega, vem Jeff e ti, você tá pronto O programa de hoje Sim, estou pronto E o Luiz, ele tá pronto também Sim, ele está pronto Preparado pra mais uma charada do dia Tá, vamos pra charada do dia Luiz Oi Alex Quanto tempo eu não gravei Uma charada do dia Quase fui demitida, hein Mas agora Eu estou de volta E com uma charada daquelas Eu quero ver se você acerta hoje Porque você não acertou nenhuma Até agora Desde que começou O quadro Então vai lá Presta bem atenção, hein A charada é a seguinte Por que eu não posso ligar o rádio? Por que eu não posso ligar o rádio? Puxa Mas não sei É muito difícil Jeff, você sabe? Também não sei, Alex Ninguém sabe Qual é a resposta? Errou de novo Ó, eu não posso ligar o rádio Porque senão ele vai ficar radioativo Ai, ai Amanhã é eleição Não é dia que isso Mentira Amanhã é sexta-feira Ah, não, não Ele quer te enganar Ele não é sapo É quinta Tá te enganando Tá te enganando Amanhã Amanhã Ah, vai ter Eu viajei Nesses dias aí Para outra cidade Nós estamos em época de eleição Aí tinha um E aí ele falou assim, olha, neste terno nunca entrou dinheiro do povo, nunca, nesse terno nunca entrou dinheiro do povo, aí tinha um carinho que tava assim, assistindo o meu povo, ele falou assim, E aí, terno novo, né senhor prefeito, é boa né, Luiz, se você quer pegar o lugar do diante, pega o seu lugar, vamos para, vamos com o resultado da semana passada, Bem, as duas músicas da semana passada, é com ela que estou e o Cristiano Araújo, e o Anthony For Love enviado esse, agora, nós esperamos que você não assistiu no passado, porque não pegou no celular, porque não tinha nada, me garante que hoje vai pegar no celular também, mas, se você não viu, nós começamos a oitava de final, e agora, nós temos que passar o vídeo musical, é certo, se você gosta do vídeo musical, do artista que você mandou, vai ver ele cantando, se você não passar ele cantando, é porque deu alguma coisa que me deixou fácil, bem, as duas músicas da semana passada, é com ela que eu estou e o Cristiano Araújo, O pessoal gostou de ficar vendo, os velhos andando lá, é muito sem graça, os velhos andando, é um velho da motocicleta, E a motocicleta, é muito sem graça, E agora, eu vou falar, eu vou falar, What For Love, então, está classificado para as quartas de final, E vamos ver agora a primeira música, que você vai ver agora, o clipe musical, Se não tamos tudo neste programa, você agora vai ver o seu cantor cantando, Aí a gente vai ver se ele canta mesmo, Os anjos cantam, nosso amor, velho, Que beat de Jorge, E lá que essa música é linda, olha só, E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Conheço alguém que pode mudar, tirar todo o preconceito Conheço alguém que pode transformar todos seus velhos conceitos Você pode falar o que quiser, que ainda não chegou a sua hora Mas eu acredito em Deus e tenho fé Que a hora pode ser e é agora, nunca é tarde demais pra conhecer a verdade Entre nós não vai haver nenhum segredo Se quiser viver um amor de verdade Então aceite a Jesus, pois não tem preço não Chegando com a atitude mais leve Do jeito que a melodia pede Eu vou cantando essa canção Com a intenção que toque o coração De todos aqueles que duvidam Ou simplesmente que não acreditam Por isso eu vou chegando de Mancini Mas vou logo avisando que não estou sozinho Bem, então essas são as duas músicas dessa semana E você vai escolher qual é a melhor música Se você acha que é Os anjos canta o nosso amor Você vai comentar o número 1 Se você acha que é o Nunca é Tarde de Lexicatrot Você vai comentar o número 1 Não quer cantar? Não Vamos Vai aparecer um i Você aperta o i Você apertando o i Vai aparecer a série As nossas vias Você pode votar por aqui Os anjos cantam Não como eu Os anjos cantam Você vai apertar Os anjos cantam Se você acha que é o Nunca é Tarde Você vai apertar o Nunca Agora tem essa opção de você votar também Você pode também entrar lá nos nossos vídeos O grupo de divulgação É o grupo da melhor música O grupo de divulgação É muito legal Se você tem alguma coisa para divulgar Para falar alguma coisa É muito interessante Você pode divulgar lá Além de divulgar Você vai encontrar lá A posição muito pisada É a votação Para você votar Se você gostou dos anjos cantam Você vai chegar lá e apertar o número 1 Se você gostou do Nunca é Tarde de Lexicatrot Você vai chegar lá e apertar o número 2 Tem uma dessas duas músicas Vão para as nossas quartas no final A votação dura até a próxima quinta-feira Que é o dia que eu gravo Tá certo? Já chegou de volta Seja que você voltou Então finalize o programa, Jeff e Ti Estamos finalizando mais um programa Calma, pessoal Não fique triste Semana que vem Tem mais o programa Aê Então não esquece de dar aquele lindo E charmoso like Deixando aquele azulzinho E não se esqueça, comentar, já se eu cometeu grande, cantão, texto, pode ser só a música que você gostou ou pode falar o que você gosta da música e dar novas opiniões para o programa. E o mais importante, o importante de todos para ajudar é compartilhar e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a ganhar muito mais internautas, então não esqueça, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal e não esqueça daquele grande e bonito azul like. Então pessoal, até o próximo programa, com Deus e um beijo e um abraço, agora já chega, tchau. Muito bem Jeff, muito bem, bom então, então vocês escolham comentando qual foi a melhor música que foi o Danjus Kamp. E eu volto então na próxima semana pessoal, tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.